Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para perguntar um bagulho Tipo, eu falei, preciso falar com Com você, mano Sobre um bagulho no grupo Eu falei que ia fazer o sorteio lá, mano Do grupo e eu estou meio Sem ideia ainda, tipo Do que fazer, eu preciso fazer ainda hoje Mas aí eu parei aqui para pensar Eu estava conversando com a minha mina E eu falei assim, mano, vou fazer o seguinte Eu vou ligar para o João e falar para ele Que eu não vou fazer sorteio não, mano Eu vou fazer o seguinte, eu escolhi você, mano Para dar um presente nesse Natal, tá ligado? Então assim, eu vou dar um controle Para você, só que é o seguinte Eu preciso de uma coisa Eu preciso que você me passe o endereço Agora, porque eu já vou Anotar aqui e já vou mandar entregar aí, mano É, pô Pera aí, eu vou fazer, eu vou clicar aqui Para fazer a compra E aí você me passa aqui que eu vou mandar Para você, beleza? Então pera aí, calma aí Vou fazer aqui a compra Você sabe o seu CEP aí e o número? Para aí Sabe o seu CEP, o número? Sim Então fala aí para mim Ceará, né? Isso, meu Seu sobrenome é João o quê? É, eu faço isso Qual que é o bairro aí, mano? É com S mesmo? Ou Z? Com S Beleza Qual que é o nome da rua aí? Aí, ó Falou? Vai chegar na sua casa aí, beleza? Não vai ter, eu não vou fazer sorteio Eu falei, mano, eu vou, eu vou Beleza? Eu quero ver você jogar Se você for jogar, você me chama Porque você é Lazarentes e Jogos Escondido Beleza? Demorou, mano? Então Feliz Natal para você, beleza, mano? Tamo junto aí É o seguinte Eu quero que você mande um tchau também Porque eu vou fazer um vídeo, beleza? Tu vai aparecer, rapaz Valeu, mano Tamo junto Valeu mesmo aí, João Pela essa força aí, mano Você sempre esteve comigo E ajudando aí bastante, mano Tamo junto aí mesmo, valeu É nóis Beleza, João? Valeu E curte aí, mano Bastante esse presente aí, né? Demorou? É nóis, João Valeu, mano Vamos lá, mano Entrar no Cray Vou ligar para ele Vamos ver se me atende Porque sabe como é que é E aí, Crayson? E aí, tio? Tá dormindo, rapaz? Não, eu tô assistindo sério aqui, pô Ô, louco, mano Tem um minuto pro pai aí? É nóis? Mas tá só aí, mano? Tá nu, não tá nu? Ah, eu tô só de short Ah, só de short Pô, não consigo ver tu, velho Cende a luz aí, cara É necessário É um minuto Ó, Crayson da Silva Deixa eu falar um bagulho Eu tava conversando Eu tava pensando aqui de tarde Eu precisava muito pedir uma opinião sua Em questão a algumas coisas lá do grupo Tá ligado? Eu falei assim que eu ia passar sobre o sorteio e tal, né, mano? Eu sei que eu não quero atrapalhar você também rapidinho Sobre o sorteio E eu tava um pouco sem ideia, mano Falei, pô, e agora, mano? Como é que eu vou fazer, tá ligado? O sorteio Aí eu pensei assim o seguinte, mano É... Eu falei, eu vou ligar pro Cray E vou falar pra ele que ele Mano, eu vou dar um presente de Natal pra tu Eu falei, mano, eu vou dar um controle pra ele Em vez de sortear Eu vou selecionar os melhores caras desse grupo Tá ligado? E vou dar um presente de Natal, mano Aí eu falei, pô, por que não? Eu creio, né? Que tá comigo desde o começo Por que não? É, é, cara Por que não? Liga tu Quer um controle de presente de Natal? Quer não, mano Não tem como pedir É obrigação Você vai fazer o seguinte Você vai me passar aqui agora o seu endereço Que eu vou anotar aqui no celular E vou já mandar aí já comprar agora Já pra chegar segunda-feira na sua casa Hã? Olha aí o Natal É, é o neném O Zé Roelinha Calma aí, Cray Calma aí Pera aí, pera aí Calma aí, mano Que agora Eu vou Pera aí que eu preciso clicar nessa parada aqui Tá, mas pera aí Vai me passando algumas coisas que eu vou te pedir aí Então Vamos lá É Crayson Eu vou colocar Crayson Não, falta uma nome de Crayson Qual que é o nome? Fala o nome C-T-L-E-Y 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 Eita, está longe Vamos lá Qual que é Eu vou precisar do CEP Dá uma olhada aí numa conta Rapidão Tá, peraí Tá, beleza Tá calculando aqui Ih, rapaz Não sei o que aconteceu aqui, velho O que foi? Não sei Está dando alguma coisa aqui Falando que o endereço é É muito longe Tu mora longe demais assim, é? Aí, ó Já era, mano Mandei um presente de Natal pra tu Tu falou que nunca ganhou nada de prêmio Aí, ó, foi sorteado E nem foi combinado Foi sorteado, não foi combinado, rapaz Você acredita? Ô, louco Mano, eu mandei mesmo o presente aí Valeu, porque, mano, você está milhando comigo Sempre deu uma força Sempre acompanhou, né, mano? Então, eu falei, velho Mandar um presente pra esse caba macho aí Até em cima de outro macho Dá um tchau também aí, mano Porque eu estou fazendo um vídeo, beleza, Creio? É nós, Creio, tamo junto Feliz Natal Hã? Tu vai passar o estudo Tu vai passar lá, rapaz Sem camiseta machão Mas tu vai passar aí Não, eu vou passar seu endereço não, né, rapaz? Cê é louco? Tá Vai que vai um monte de macho aí na tua casa Tá doido Tamo junto, Creio Valeu mesmo aí, mano Aí, dá tchau, Zé Valinho Tchau, dá tchau, Zé Valinho Tchau 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 Mano, valeu aí por você Essa força aí Ele tá aqui, ó Aí, né É, rapazinho, feliz anual pra você, viu É, mano Tamo junto, Gu, valeu, foi de coração, mano Obrigado aí pela força Demorou? Ó, deixa eu te falar Mais uma coisa, vai pro canal, beleza Beleza, vou Beleza, tá bom, vai pro canal Vai ter o vídeo de Natal, hein, mano Valeu, Gu, tamo junto, mano, é nóis Valeu Fala pra você, é nóis É nóis Bom, mano, ele ficou muito impressionado Eu falei, caraca, mano, que da hora, tá ligado Tipo, mano, é uma coisa que As pessoas não esperam, mano De você e você se surpreende Tá ligado, mano Nossa, é mó fita, cara, que bagulho É um bagulho muito louco, tamo junto, Gu, valeu Fiquei muito feliz por você aí E, mano, é nóis, cara É nóis, é nóis, é nóis De verdade Vou, daqui a pouco vou tentar falar com mais uma pessoa E tamo junto, mano Até daqui a pouco Vai, 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 vai E aí É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Tchau, tchau. Tchau, tchau.